Música A cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são com frutos do Brasil. Um dado impressionante, mas duas doenças tem causado dor de cabeça aos produtores rurais, o canco cítrico e o greening. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, junto com o Fundecitrus, tem buscado soluções para minimizar esses problemas. Maior produtor de laranja do mundo, o Estado de São Paulo responde por quase 30% do total produzido no globo terrestre. A safra do Estado e do Triângulo Mineiro, em 2016-2017, foi de 245 milhões de caixas de laranja, contra 69 milhões de caixas da Flórida, o segundo maior produtor mundial de laranja para a indústria. Mas, primeiro, vamos entender o que é o greening e o canco cítrico. O citrus é a principal fruta plantada no mundo. Ela está presente em 129 países. Primeiro, a mais plantada é o citrus, a laranja, o limão, a tangerina, depois é a banana. O greening, também conhecido como o anlombin, a HLB, é uma doença mais séria do citrus. Ela surgiu na Ásia, está lá presente há mais de, relatada há mais de 100 anos. E essa doença, ela é causada por uma pequena bactéria que vive dentro dos vasos da planta e é transmitida por um inseto minúsculo, de 2 milímetros, que se alimenta da planta cítrica e transmite essa bactéria. Depois da planta contaminada, não tem cura. E, mais ou menos, 5 anos depois, a produção da laranja, da planta, cai para 25%. Já o canco cítrico, também, é um outro problema sério, mas ele não é uma doença sistêmica. Ela fica só na parte externa da folha ou dos frutos. E, se aplicado a alguns produtos que servem de proteção, como cobre, utilização de quebra-vento e também variedades mais resistentes, o dano é mínimo. Então, essa doença, ela tem uma importância, porque o aspecto da fruta fica feio, comercialmente. Mas, o mais importante é que a fruta, se tiver um ataque severo, ela cai precocemente. As doenças mencionadas são realidade em algumas propriedades do estado de São Paulo. No município de Cordeirópolis, a reportagem da Cate foi na propriedade de um produtor de laranja. No local, os sinais do greening são facilmente percebidos. Ramos com folhas amareladas, frutos tortos e com sementes escuras e murchas, e queda prematura dos frutos, são mostras de que o greening está afetando o pomar. Ao abrir o fruto doente, é possível notar as nervuras amareladas e a fruta torta. Em Limeira, um produtor de limão conta que vários amigos abandonaram a produção. O greening começou a afetar há uns 10 anos atrás, quando chegou na região para valer, e dentro desses 10 anos foi que foi decaindo cada vez mais a produção por causa do greening. A maioria dos vizinhos aqui, tipo 90%, já abandonou por causa do greening. Para espantar o inseto causador do greening, o produtor afirma que investe em pulverizações. Não tem muito o que fazer. O que a gente está fazendo é pulverização de inseticida para conseguir controlar. Não deixar o psilídeo entrar na propriedade. O gerente da Fundecitrus explica o motivo pelo qual o estado de São Paulo é visto pelo mundo como um exemplo de eficiência no combate ao greening. Haja vista que no estado americano da Flórida, de 2006 a 2014, a doença causou prejuízos estimados em 9 bilhões de dólares e a perda de quase 8 mil empregos. Quando o greening surgiu, nós declaramos guerra contra o greening. Fizemos levantamento, campanha de conscientização, de comunicação e já orientamos o tricultor imediatamente que tinha que fazer esse trabalho. Inclusive foi implementada uma legislação onde a obrigatoriedade da eliminação das plantas é por lei, além da recomendação. Na Flórida, nosso principal concorrente, eles buscaram um outro caminho, tentar buscar uma forma de cura, de tentar buscar desenvolver uma estratégia de ter uma planta resistente ou algum produto que viesse a curar a planta. E todas as estratégias não deram certo, sucumbiram. Dentro da medida legal, a gente partiu principalmente pela eliminação da fronteira de inóculos, que foi o primeiro passo lá em 2005. Outro formato também que a gente estava preparado, muito bem preparado, é o sistema de produção de mudas. Porque nós já vimos trabalhando um sistema telado, que era para CVC, que era uma doença transmitida por insetos também. Só fizemos uma adaptação na tela e ela serviu também para o combate do psilídeo também. Então, nós temos um grande sistema de mudas produzindo de uma forma sadia. Então, essa muda vai sadia ao campo. Então, aliado ao sistema de produção de mudas, mas a eliminação da fonte de inóculos, dando esse espaço para a evolução da pesquisa, a gente conseguiu manter o Estado de São Paulo dentro desse status e numa agricultura competitiva ainda, tanto no cenário nacional como internacional. Esse é o grande passo, o grande mérito da defesa agropecuária do Estado de São Paulo. A gente fica muito feliz, o Fundecitos, de ver o posicionamento agora da Secretaria da Agricultura e do Estado, de liderar esse processo. Nós estamos fazendo uma campanha no Estado, junto com a Secretaria, unidos contra o Greening, para sensibilizar todo o setor, que não é um problema do agricultor, do agrônomo, do técnico, ele é coletivo. A campanha Unidos contra o Greening foi criada com o objetivo de conscientizar os produtores e a população sobre o poder destrutivo da doença e engajar a sociedade no combate. O representante da Fundecitos elogiou a participação do Estado na campanha. O grande líder para a gente vencer essa doença tem que ser o Estado. O governador, Geraldo Alckmin, declarando guerra com o apoio do nosso secretário Arnaldo Jardim. Então, esse trabalho que vai estar sendo desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, liderado pelo secretário Arnaldo Jardim, com o apoio do setor privado, ele é fundamental. Onde o papel da CATE, de extensão, ele é o fator número um. Essa doença é um problema tão grave e a grande maioria das pessoas, elas desconhecem. Então, é uma questão educativa. Outras ações também foram desenvolvidas para combater o mosquito, como, por exemplo, a confecção de 25 mil armadilhas de plástico distribuídas em todo o Estado de São Paulo. Elas têm a finalidade de atrair o inseto, monitorar a população do transmissor da doença e, assim, alertar os citricultores sobre a hora de pulverizar. A cada 14 dias é disparado um alerta quando a população naquela região do inseto começa a aumentar, via e-mail, telefone, whatsapp. Orientando o agricultor que naquela região é o momento de fazer o controle. Isso é mais sustentável, não tem desperdício de pesticida, é menos agressivo ao meio ambiente. Embora o problema do greening seja mais sério, o canco cítrico também incomoda os citricultores. No município de Mojimirim, encontramos o produtor José Eduardo, que se esforça para manter o canco cítrico longe de seu pomar. No entanto, propriedades vizinhas possuem plantas com a doença e a preocupação do produtor é que ela migre para o seu lado. O manejo nosso é bastante roçadeira, a gente não entra com outro equipamento, só roçada. E a gente vem fazendo o manejo de cada, entre 15 e 20 dias, um intervalo com fungicida próprio para a bactéria do cancro. A gente tem os vizinhos, né, que às vezes não fazem, assim, as pulverizações como deveria ser feita. Então, o risco que eu tenho é dessa bactéria passar para o meu lado. Sem desanimar, o produtor sabe de seu dever no combate ao cancro. Eu estou fazendo a minha parte. O que precisaria é que todo mundo fizesse igual, né? O Estado de São Paulo foi oficializado como área sob sistema de mitigação de risco para o canco cítrico. A Secretaria de Agricultura publicou, em fevereiro deste ano, uma resolução que delimita todo o território do Estado de São Paulo como área de controle da praga. Com isso, os produtores localizados em áreas afetadas pelo canco cítrico podem adotar novas estratégias de controle da praga que não sejam exclusivamente a erradicação da planta doente. A medida é vista com bons olhos pelos produtores. A vantagem da mitigação é que nós podemos, se aparecer a bactéria com cancro na minha propriedade, eu posso conviver com ela, em vez de eu erradicar. Certo? Mas mesmo assim a gente continua com as pulverizações para evitar que essa bactéria apareça. A filosofia hoje é a partida livre, é o fruto livre da praga. Isso que vai dar tanto o comércio no nível interestadual como internacional. Também é outro formato que a gente tem que levar muita informação ao produtor. Como ele tem que produzir essa fruta, de que maneira ele produz essa fruta, o manejo dessa praga. Ela passou de ser uma praga muito mais de defesa água pecuária, uma praga muito mais de extensão. E a extensão é o papel da CATE. O órgão instalou 12 unidades de adaptação tecnológica, as UATs, em regiões estratégicas do Estado. Antônio, conta pra gente o que são as UATs. Hoje nós temos dois modelos de unidades UDs, UATs, trabalhando na CATE. A gente tem uma focada no crânico, são variedades que são tolerantes ao crânico, são potenciais tolerantes, que estamos testando na região noroeste do Estado. E outro modelo são as UATs, que são cítricos de mesa, focados a novas variedades de mesa para o produtor estar comercializando e tendo um valor agregado em natura. Em Tapetininga, por exemplo, já fizemos um dia de campo lá com essas UATs. Ou seja, chamamos os produtores da região para eles conhecerem as novas variedades, onde foram apresentados, qual a potencialidade que eles já tiveram na pesquisa, daquela região que está sendo testada. E aí, todo mundo sabendo, a comunidade sabendo que tem uma UAT naquela região, os próprios produtores começam a ficar atentos e em busca de informações, porque é o principal interessado em todo esse conhecimento que está sendo gerado. Somar esforços para garantir que essas doenças não se tornem uma ameaça econômica e social. Esse é o compromisso dos órgãos do governo paulista em prol da citricultura do Estado. Nós temos a maior citricultura do mundo, gerando milhões de empregos, base econômica de mais de 250 municípios do Estado de São Paulo. Uma geração de emprego muito grande e você tem dentro da citricultura tanto a produção de limão, para exportação e mercado interno, como a laranja mesmo, tanto o mercado interno como o mercado internacional. e o nosso sistema de produção é muito mais para suco, baseado na indústria. Então, nós temos um grande agronegócio em São Paulo, que é o agronegócio de citricultura. e o agronegócio de citricultura. e o agronegócio de citricultura. Obrigado.